Olá, interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo de Brasília a chegada da Presidenta da República da Coreia, Park Geun-hye. Ela está no Brasil para visita de Estado. A República da Coreia está entre os maiores parceiros comerciais do Brasil, é o sétimo no mundo e o Brasil é o maior parceiro comercial da Coreia na América Latina. Vamos acompanhar a chegada da presidenta coreana. Nas imagens você acompanha a presidenta Dilma Rousseff, ainda de dentro do Palácio do Planalto, foi se encaminhar à porta do Palácio do Planalto. Ela fica na beirinha da rampa para receber a presidenta da Coreia, que já já chega aí e vai ser recepcionada com honras de Estado. Lembrando que as duas presidentas têm programadas ainda para hoje encontro bilateral. O encontro bilateral será privado, mas logo após esse encontro bilateral haverá a cerimônia de assinatura de atos. E após essa cerimônia, será concedida uma declaração à imprensa das duas presidentas. Elas vão tratar da agenda bilateral e vão discutir formas de aprofundar a relação entre Brasil e Coreia em áreas como de investimentos, ciência, tecnologia e inovação, comércio, educação, cultura e energia. Nas imagens aí, a presidenta Dilma Rousseff, ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se preparando para receber a presidenta da Coreia, Park Geun-hry. A presidenta da Coreia chegou ontem ao Brasil e permanece aqui até amanhã, no sábado, quando deverá participar em São Paulo de encontro empresarial. A presidenta da Coreia também deve participar lá em São Paulo de um encontro com a comunidade coreana e também de descendentes. O Brasil foi o primeiro país latino-americano a estabelecer relações diplomáticas com a Coreia em 1959. E desde 1963, há a presença no Brasil da comunidade coreana, que hoje ultrapassa 50 mil pessoas. A Coreia foi o primeiro país da Ásia a receber estudantes brasileiros no programa Ciências Sem Fronteiras. Mais de 100 empresas coreanas têm oferecido estágios profissionalizantes. A Coreia do Sul também se transformou em importante parceiro comercial e vários países latino-americanos nas últimas duas décadas, período em que firmou tratados de livre comércio com alguns países. Em 2014, o intercâmbio comercial entre Brasil e Coreia foi de 12 bilhões de dólares, o que posicionou a República da Coreia como o terceiro maior parceiro comercial do Brasil na Ásia, depois da China e do Japão, e o sétimo no mundo. O estoque de investimentos coreanos no país é estimado em 3,8 bilhões de dólares, com destaque para as indústrias de semicondutores, máquinas e equipamentos, eletroeletrônica, siderúrgica e automotiva. Essas são imagens ao vivo da esplanada dos ministérios, a cerimônia oficial para receber a presidenta da República da Coreia, Park Geun-hry. Essa é a visita oficial de Estado de Park Geun-hry ao Brasil, ela que chegou ontem e permanece até amanhã, no sábado, aqui no Brasil. Depois de ser recebida pela presidenta Dilma Rousseff na rampa aí do Palácio do Planalto, as duas vão acompanhar a execução do hino oficial dos dois países. Na sequência, elas vão se encaminhar para um encontro bilateral privado. Ok, ok. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Essas são imagens ao vivo do Palácio do Planalto. A presidenta da República da Coreia, Park Geun-hye, faz visita oficial de Estado ao Brasil. Ela subiu a rampa, passou em revista às tropas, foi recebida pela presidenta Dilma Rousseff e também pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Agora as duas posam para foto oficial no Salão Nobre do Palácio do Planalto. A presidenta Dilma apresenta agora a sua equipe de governo, a presidenta da República da Coreia. Daqui a pouquinho elas seguem para uma reunião bilateral que será privada e vão discutir sobre os temas dos atos que serão assinados ainda hoje, que nós vamos transmitir ao vivo a cerimônia de assinatura de atos e logo depois também a declaração à imprensa. Agora a presidenta apresentada, a equipe da República da Coreia que veio ao Brasil para essa visita oficial, além da visita à presidenta Dilma Rousseff, eles participam também de encontro empresarial amanhã no sábado em São Paulo. A República da Coreia está entre os maiores parceiros comerciais do Brasil, é o sétimo no mundo e o Brasil é o maior parceiro comercial da Coreia na América Latina. Agora as duas presidentas seguem para o parlatório no Palácio do Planalto. Estamos ao vivo com imagens do Palácio do Planalto. Você acompanha a visita da presidenta da República da Coreia ao Brasil. Neste momento, ela e a presidenta Dilma se posicionam no parlatório que fica na área externa ali do Palácio do Planalto em frente à Praça dos Três Poderes. Ainda hoje as duas presidentas vão tratar da agenda bilateral e vão discutir formas de aprofundar a relação entre Brasil e Coreia em áreas como de investimentos, ciência, tecnologia e inovação, comércio, educação, cultura e energia. A presidenta da República da Coreia foi recebida com o desfile das tropas e também será recebida com a banda da guarda presidencial e guarda montada. E aí e aí e aí e aí Tchau, tchau 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 Aí nas imagens as duas presidentas, a presidenta Dilma Rousseff e a presidenta da República da Coreia, Park Geun-hye, que acompanharam ali do parlatório a execução da banda presidencial, o desfile das tropas e da guarda montada. Essa é a cerimônia oficial para receber a presidenta da República da Coreia que vem ao Brasil para visita oficial de Estado. Agora as duas presidentas e suas respectivas equipes seguem para o encontro bilateral que é privado. Logo depois será realizada a cerimônia de assinatura de atos. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a visita da presidenta da República da Coreia. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau